E aí parceria, como é que temos? Beleza? Estamos aí nas Minas do Leão Minas do Leão Rodovia BR290 Já viram vídeos aqui nesse posto? Já? Tá sujinho né? Não consegui lavar a semana galera, de novo O pessoal tá tudo lotado, acho que eu botei um posto de lavagem pra mim Botar um posto de lavagem de caminhões aí Tô indo pra casa né? Tô indo pra casa O que que acontece? Deixa eu ver se consigo subir aqui, segurando o celular com uma mão Aí Deu problema lá no engenho de arroz Tava lá pra carregar, aproveitar o feriado lá E arrumar umas coisas, organizar umas coisas na gabine Fazer uns vídeos pra vocês lá E aí o que que aconteceu? Deixa eu ver se minha cutina tá aqui Tá, uma, duas, essas duas tão ali O cara mandou uma mensagem que dê noite O pessoal tava trabalhando na noite Vamos ligar aqui ó Vou mostrar pra vocês A chave já tinha virado a chave Pronto Que o engenho Quebrou É Deu problema, não sei o que que foi que deu problema lá E aí sexta-feira vão consertar E vão carregar Só Olha o espelho lá de lá Tudo certo, tudo certo Vão carregar só na segunda O que que vocês acharam? Acontece né? Ferro, máquina, trabalhando E aí quebrou E agora? A empresa se abamba Desengata e vai pra casa Imagina, hoje é quinta Quinta, sexta, sábado e domingo Já cheguei ali ontem Não cheguei mais cedo Porque eu tinha que passar no mercado Encontrei um amigo Aí fiquei me enrolando né? Porque hoje é feriado Eu não tinha muita opção do que fazer A galera que carrega madeira Aí ó Carrega tora Nem é tora grossa né? É vara mesmo né? Se vocês verem aquela carreira de lá É umas varinhas fininhas Só que não valia a pena esperar Engrossar um pouco mais Bom, quem sou eu né? Não entendo nada disso Olha lá a outra passando Tudo vai ali pra Guaíba Guaíba C-M-C-M-C-A Ah, uma vez eu falei sobre isso E o Toledo Mandou uma mensagem É CM, não sei o que é o nome Olha outra aí O nome da indústria lá E vem outra Olha aí Aquela primeira pessoa com umas tona grossa Essa aqui com umas vara menores Menores Deixa eu botar aqui o suporte Então O que eu quero dizer pra vocês Estou indo pra casa né Vou ficar ali 4 dias parado ali Qual é o fundamento E não tem outra coisa Mais o que fazer, hoje é feriado Amanhã já é sexta-feira E a carga nossa é aquela carga de arroz Já está agendada Se eu tivesse carregado na sexta Aí eu podia botar pra correr né Pra descarregar lá Segundo de tarde, talvez terça-feira Dependendo do horário que eu ficava liberado ali Mas, vamos ver se aqui fica melhor De enxergar, nesse zoom assim né Mas agora o que tem Outra coisa né, eu trabalho por comissão Meu salário é por comissão Então Se eu não viajar eu não ganho né galera Se eu não viajar eu não ganho Tá bem ruim assim um pouco os fretes Não é só eu que estou dizendo tá Já falei em outros vídeos E é só o que se vê falar por aí Tá ruim de frete O frete tá baixando os valores Os fretes estão ruins Deixa eu ligar os faróis aqui Tem neblina né O neblina tem que usar o farol ligado Não pode ser o DRL DRL é aquelas luzinhas brancas que tem na frente dos caminhões Dos automóveis mais modernos né É diurno Light alguma coisa Luz diurno Uma tradução assim né Pro português Seria isso Luz de uso diurno Então Tá bem difícil Tá bem ruim Pra casa Pra casa com a família Curtir um pouco ali com a família Aí depois sim Eu preciso voltar pra viajar um pouco galera Eu preciso voltar pra viajar Agora se eu subir lá E tiver necessidade Mais longe Mais longe Mais longe Nós vamos ir mais longe Se eu subir pra Brasília E tiver que ir pro Nortão do Mato Grosso Lá pro Nortão do Brasil Ou tiver que ir pro Nordeste Nós vamos se botar Porque Agora eu preciso fazer um giro Pra levantar dinheiro né Sem dinheiro ninguém vive Aí as minas Ah não Aqui é o lixão Aí ó O caminhão que vem entrando Lixo da capital Da região metropolitana Esse azul Azul não Vermelho aqui É com branco Lona Beirada azul Ah o outro aqui ó Caminhão com lixo Tá vendo Altazaya É Aí é o aterro sanitário né Não se fala lixão né Aterro sanitário Aqui já é Butchá Butchá Vai arroz rato Mas é Butchá sim Eu sempre confundo os nomes das cidades Aqui Tá povo Daqui a pouco eu estive passando lá na ponte do Rio Guaíba Quero mostrar pra vocês Se ainda tá alta a água lá Como é que tá as coisas Vamos ver se dá pra mostrar alguma coisa pra galera Porque essa estrada aqui teve interditada Foi a primeira que rompeu o pedaço da estrada Foi essa aqui A BR-290 Ali entre o Lourado do Sul e o Trevo de Chaqueadas Rompeu né Levou tudo por diante Já foi consertado Tá tudo em dia E vamos embora Vamos chacoalhando a poeira devagarinho Quem pode Tem muita gente Nem pode ainda né Nem tem como chacoalhar a poeira Pelo amor de Deus Difícil Difícil situação Eu posso nem reclamar né Não tô indo viajar Mas não perdi nada Não tive nenhum centavo de prejuízo com a chuva A não ser de ter ficado parado né Por ter ficado parado sem trabalhar Isso sim Eu né Particularmente Mas tenho vários amigos Olha É uma tristeza Tu vê o que aconteceu por aí É uma tristeza É algo assim É surreal Como até ali no trevo da cidade Não Vou falar a verdade pra vocês Eu nunca sei a ordem certa Das cidades aqui na BR-290 E olha que eu passei muito aqui Já meu amigo Mário André Meu amigo e colega de serviço aqui Sabe a ordem exata das cidades Mas aqui é Butchá Tem certeza absoluta Que a certeza absoluta Eu não falava Eu nunca sei as ordens Vamos ver Vamos ver Olha aí a plaquinha Os caminhão da Tazai aí A garagem deles aí Butchá Tá aí na plaquinha Olha aí Butchá pra direita Porto Alegre reto É o que nós queremos agora Em sentido Porto Alegre Na verdade a direita É só fazer o retorno Porque Butchá A cidade fica do outro lado O trevo principal É mais em cima um pouco Aqui Um trevo Como é que se diz O acesso secundário Trevo principal É ali Tem uma loja bonitona Direita A loja de móveis Bonita pra caramba Sempre que eu passo Fico olhando Admirando aquela loja Chama atenção Na Berna Estrada Não tem como Como não chamar atenção Aí ó Aí o trevo do Butchá Tá escrito ali Bem grande Ligamos E já passamos O que vai ligar É o gravata aí Tá bom galera Até a ponte do Guaíba Bora Olha aí galera Que eu falei pra vocês Eu disse que ia voltar Da ponte do Guaíba Mas voltei um pouco antes Aqui arrombou tudo A pista Aqui é uma baixada De plantação de arroz Pros dois lados Tudo Meu Deus BR-290 Aqui virou Uma tapera brava É uma coisa Inimaginável Pelo amor De Deus E agora Bom A parte mais difícil Que foi Dar uma renovada Nela ali Encher Tapar aquele buraco Que tinha arrombado Olha aí O acostamento Que tinha caído Aí ó É que isso aqui A água passou por cima De tudo isso aqui né Olha aí O acostamento Voeu Botaram pedras também Pedras e mais pedras O que que tem caído ali No meio do mato Vai sair Ah Vai sair Um tanque de Arla Daquele Daquele posto de combustível Que tem à esquerda Aqui ó O tancão do Arla Que é de plástico né Veio parar aqui Do outro lado Triste né Triste né Que tem casas Pra esquerda E tudo Pra direita Enfim Pra todos os lados Tem casas E as pessoas Ficaram todas Asiliadas Aí perderam Suas coisas A força da natureza Não se brinca Com a força da natureza Não se brinca Música